Café em Foco especial desta quarta-feira, um abraço muito especial do G Portais para Eunice Granato, extensionista da Emater que se aposentou, deixa os trabalhos, deixa um exemplo, deixa uma vida dedicada ao agronegócio. O G Portais é muito grato através do seu diretor, do Gerson Dias, a você Eunice que tanto apoiou este portal, este veículo de comunicação e que tanto nos ensinou ao longo destes anos de parceria, que nesse momento que você descansa, porque parar, quem te conhece sabe que você não vai parar, que você descanse, mas que você não nos deixe de brindar com as suas deliciosas receitas e em especial para aquelas receitas que você também divulgou aí com o café. A gente sabe da sua especialidade com os trabalhos com o leite, ensinou muitas trabalhadoras rurais a conquistar a sua independência financeira através daquilo que elas sabem fazer, das mãos e dos ingredientes que elas têm ali. A Eunice deixa saudades e você confere as fotos dessa singela despedida que foi feita entre os funcionários da Emater com a sua equipe do dia a dia. Teve presente lá o seu marido, que também deve estar para se aposentar aí, que está à frente da vigilância epidemiológica e junto com o seu filho, que são as bases que dão força para a gente continuar no dia a dia profissional. O parabéns aqui do G Portais e a nossa singela homenagem de muito obrigado a você, Eunice, em nome de todos os produtores da região aqui que você tem ajudado. O Zambinho, Guaxupé, Nova Resende, você que fez um belo trabalho ali no estande da Emater durante a Femagre, divulgando as receitas da cafeicultura para todo o Estado, matérias que saíram em nível nacional. Então, que você aproveite esse momento de relaxar, mas não nos deixe, você descanse, aproveite, mas que você não nos deixe ter notícias da Eunice. E esse Café em Foco também chama atenção, porque a quadrilha aqui foi presa em botelhos, as investigações continuam, a polícia quer prender toda a quadrilha e fico alerta para que você, produtor, tenha cuidado durante essa época de colheita. E reforçamos o convite, dia 25, de 24, desculpa, dia de São João, tem festa lá na Fazenda Parceira do G Portais. Não esqueça de levar seu agasalho usado ou novo para fazer uma doação, que é também um ato de festa, mas é um ato de solidariedade para festejar a noite de São João, uma noite festiva lá na Fazenda Campestre. Um abraço.